Seja em grau e sinto, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha sóção És a minha rocha, a minha segurança Os lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louvo Pois serei que sobre todos é o Senhor Aleluia Demorou pra chegar E antes existe já outro dia sem você Mas quem era eu não sabia A razão de viver Odiado por minhas incertezas e ilusões Não quero viver assim sem você Mais um pouco eu sei Amanhã vai chegar Vindo com um sorriso teu Imagino eu Amor Eu espero você Basta teu orar A paz chegará Tudo que eu sonhei Infinitamente Mas só quero estar Tudo instante a te falar Almoço Almoço Não tem Mas tem Agora eu quero ver Respirar o ar Ainda posso ouvir Nas frases que o vento Traz o amor Traz o amor A fé Esperança Que não se Cheio O amor Que entra amor Sob as luzes das estrelas Igual encontro teu Levo a minha melodia E Deus sou teu Amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquelas outras, gente, eu acho que não fica legal, sabe? Não sei, eu não gosto muito daquelas que fica assim, meio abaixo do chuveiro, não, sabe? Então, vai ficar aqui. Ela é grande? Bem grande, eu pensei que ela fosse menor. Achei muito grande. Então, vai ficar aqui pra colocar o sabonete acima do nicho, tá? Sujou tudo. Olha a cor que tá. Todo sujo. Ali tem um pano de chão. E tá todo sujo. Gente, furaram, né? Pra colocar, instalar o box. E agora, vamos lavar, gente. Lavar isso aqui. Olha só. Espelho grande, gente. O tamanho desse espelho. Olha que legal. Isso aqui tá todo sujo, né? Vamos lavar. E aí, o espelho pegou em toda a extensão aqui da bancada, né? Aí, veio até aqui a janela, né? Na altura da janela. Nossa, ficou muito bom, gente. Bom demais. Assim, tô apaixonada. Amei. Aí, pedi também ele pra instalar umas prateleiras, né? Aí, coloco essa aqui em cima. E uma menorzinha aqui. E pedi pra deixar esse espaçozinho aqui. Pra mim, tá colocando um... A porta-toalha, né? Pra poder colocar a toalhinha de mão aqui. Nossa, gente. Eu gostei demais. Amei. Tô apaixonada aqui pelo banheiro agora. E agora é lavar, limpar tudo. Deixar tudo limpinho, né? Nossa, gente. Tô apaixonada. Glória a Deus, gente. Mas eu tenho que contar pra vocês. Vocês não sabem o que aconteceu. Gente, mas nem tudo são flores por aqui, não. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Sabe essas prateleirinhas aqui? Essas aqui. Pois é. Pedi o moço pra instalar lá no banheiro dos meninos, sabe? Vamos colocar uma decoraçãozinha lá, né? Eu pedi pra instalar duas lá no banheiro dos meninos. Gente. Eu até compartilhei lá no Instagram agora, hein? Gente, coitado. Banheiro tão grande, sabe? Eu peguei e falei pra ele instalar, né? Marquei pra ele o lugar. O Leonardo me mostrou onde que podia, né? E aí a Flavlan peguei e não sei. Por um momento lá, fugiu da memória. O tamanho certo, sabe? Gente, o moço furou bem em cima do cano. Bem em cima do cano. Coitado, gente. O moço ficou tão sem jeito, sabe? Ele ficou até sem cor, coitado. Com o estrago que fez na parede. Que agora vai dar um trabalhão pra arrumar. Nossa, gente. Coitado do moço. Coitado do Leonardo que vai ter que arrumar tudo pelo descuido meu, né? Nossa, eu fiquei tão sem graça. O moço também, coitado. Nossa, Deus. Me conta aí nos comentários. Já aconteceu com alguém de vocês, sabe? De estragarem aí um cano. Acertar bem o cano, gente, do banheiro. Gente, olha aqui. Olha aqui. O bonito. Olha o bonito. Bem aqui. Vocês acreditam, gente? Bem aqui. Nossa, pai. Aí está. Era pra ser uma ali em cima. E a outra aqui mais embaixo. Perto da descarga. E aí o moço acertou, gente. Bem o vidro. O vidro não, né? Bem o cano. E agora, esse banheiro aqui está assim, imundo. Que colocamos também aqui duas cantoneiras pra poder colocar sabonete das crianças, né? Gente, e agora não tem água aqui nesse banheiro. Não tem água. Olha a cor que está. E ele não tem água, né? Pra gente lavar. Vou ter que lavar ele todinho de balde. Nossa, que demais. Banheiro todo sujo desse. E vou ter que lavar ele de balde. Aqui estão as prateleiras. Que era pra ser fixado ali. E está desse jeito. Não tem jeito por conta do buraco, né? Que furou bem no cano. Mas, faz parte, né, gente? Faz parte e vamos lá. Lavar tudo isso agora de balde. Esperar o Leonardo chegar do trabalho, né? Quando ele chegar do serviço. É que ele vai arrumar isso aqui, gente. E ele está bravo. Nossa, pensando que ele está bravo. Porque ele não gostou disso, não. E ele tem razão, coitado. Porque quem vai arrumar agora é ele, né? Agora tem que retirar essa peça aqui. Consertar o cano, né? Tampar lá o buraco do cano. Nossa, é um trabalheiro, gente. Depois tem que colocar uma outra peça aqui, né? Porque tem que quebrar essa daqui pra poder tirar. Nossa, a gente pensa na trabalheira. Nossa, ele está nervoso. Ele não está gostando disso, não. E aí, se ele estiver mais calmo, né? Quando ele for arrumar, eu mostro pra vocês ele arrumando. Mas se ele estiver mais calmo, porque ele está meio zancado. Agora, né? Eu vou lavar aqui o banheiro. Deixar ele limpinho. Vou lavar isso aqui primeiro, né? Porque o de lá vai ser mais difícil. O de lá eu tenho que jogar água. Então, eu vou lavar ele aqui pra depois limpar aqui o chão do quarto, né? Porque aqui eu já deixei, limpei tudinho, né? Os móveis tudinho. Varrir o chão. Mas ainda falta lavar o chão, né? Então, primeiro eu vou limpar aqui o banheiro. Depois eu limpo o chão aqui do quarto. O chão aqui do quarto. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Through the downs and lows. And we're all going live. Still nobody knows. But I'ma choose what's right. And take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Acetona e algodão. Acetona de esmalte mesmo, sabe? Ideal seria um removedor, né? Mas eu não tenho, então... Vamos de acetona mesmo. Pra poder retirar essa cola aqui. Alguns papelão, né? Que vem protegendo o vidro. Então, tô aqui retirando agora. Pra gente poder lavar esse box aqui. E deixar tudo bem plinho por aqui. Acetona é bom pra tirar também. Ela é um pouco mais demorada. Que o removedor, né? Tem que esfregar bastante. Cuidado pra poder não retirar o esmalte da unha também, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Limpinho. Tá todo limpinho. Lavei tudo. Então, tá, ó. Tudo plinho. Agora eu vou devolver as coisas aqui, né? Nossa, vou poder colocar joguinho de tapete bonitinho aqui. Vem colocar a tampa, capinha no vaso, aqui na porta, que não vai molhar. Aí o espelho, ó. Ficou limpinho, limpinho, limpinho. Oi! Aí, ó. Tudo limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Arromadinho, organizadinho. Tô duplinho. Estou apaixonada, gente, nesse banheiro. Nossa, demais. Muito lindo, muito lindo mesmo. E aí ficou assim. Ali em cima, minha plantinha verdinha. Tá bonita, né? Ela chama Barba de Abraão. É, Barba de Abraão. Gente, mas olha ela também, ela tá bonita. Hum, descendo ali no espelho. Hum, ficou muito lindo. Esse porta-papel vai ficando aqui até eu organizar. Eu quero colocar os papéis ali em cima, né? Daquele jeitinho bem enroladinho, bonitinho, sabe? Aí a hora que eu tiver um tempo de que eu for decorar, aí eu coloco ali em cima os papéis e tiro esse porta-papel aqui. Que aí vai dar uma visão mais limpa, né? E olha tanto que ficou bonito. Amei demais da copa. Amei demais da copa. Agora ele dá com esse aqui, né, gente? Aí vamos jogar água de balde aqui, lavar, dar uma lavada, né? Não dá pra deixar tudo organizado, porque a tarde o Leonardo já vai mexer aqui pra poder arrumar. Então vamos só lavar mesmo, né, tirar aqui a sujeira que tá aqui dentro e esperar pra terminar. A hora que terminar de arrumar tudo isso aqui, né, aí a gente organiza ele direitinho, porque ninguém vai poder usar ele, né, não tem água aqui. Então vamos só lavar essa sujeira aqui. Então vamos lá pra mágica, né, tudo sujo, daqui a pouquinho a gente volta com ele limpo. Balde aqui, cheio de água. E agora vamos lá, né, lavar a banheira assim, ó, de canequinha. Tcharam! Limpinho! Limpinho, não dá pra fazer muito por aqui, né? Então, lavei, coloquei as coisas de volta no lugar, tirei o cesto aqui pra levar umas roupas lá pra fora. E não dá nem pra devolver, né, gente? Lavei aqui a lixeirinha, porque tava cheirinha de sujeira, né? Do lado de cá também já lavei. Tudinho de balde. E aí ficou assim, então aqui, o banheiro. Tá limpo, né, na medida do possível. Tem umas gotinhas de água aqui no box, mas tá limpinho. Lavei, joguei água, tudinho. Lavei bem lavadinho, desengordurou tudo. Só porque não tem como usar. E esse banheiro aqui agora, enquanto não arrumar esse detalhezinho aqui, não tem como usar. Então, já vou fechar a portinha dele aqui agora, né? E tá aqui limpinho, interditado. Banheiros todos limpos. Agora é hora de limpar o chão, né? Vou limpar aqui os quartos. Passar pano no resto da casa, né? E coloquei aqui de novo minha coxa linda, maravilhosa. Que a Glaris me presenteou, né? Presenteou a gente aqui em casa. Aí coloquei duas almofadinhas de pelego ali. E a almofadinha de nó que a Viviane me presenteou. Eu acho que ficou lindo demais, gente. Nossa, fica apaixonada. Nessa coxa, sabe? Nesse quarto com essa coxa. Aí ficou lindo demais. O que é isso? Prontinho, gente, cheiroso. Hum, pensa no cheirinho bom que tá aqui. E olha como tá lindo esse quarto. Como tá lindo. Com o banheiro todo lindo também agora, né? Então tá prontinho por aqui. Agora eu vou lá limpar o quarto das crianças e passar um pano aqui no restinho da casa. No restante da casa, né? Não, 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 não. Quando eu vou lá limpar o quarto das crianças e passar um pano aqui no restinho da casa. Se inscreva no canal 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 É muita correria Por isso eu preciso daquele cronograma De me organizar todos os dias Pela manhã as coisas de casa Pra poder dar conta da costura Hoje acabei me enrolando Porque eu tive que lavar os banheiros Era dia de faxina nos quartos também Então acabou por enrolar muito Era aí coisa que eu fazia em dois dias Eu tive que fazer em um dia só Mas graças a Deus Eu estou muito feliz Muito mesmo Deixa aí nos comentários O que vocês acham lá do meu banheiro Com box agora Gente muito obrigado a todos vocês pela companhia Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo